Nós estamos vivendo um tempo de pós-modernidade ou de modernidade líquida, em que o relativismo cultural e a desconstrução da fé cristã vem avançando de modo assustador. Por isso, os cristãos desta última hora precisam reafirmar a inspiração, a inerrância e a infalibilidade da palavra de Deus, a única e infalível revelação de Deus para a humanidade. E quero começar então reafirmando aos amados irmãos que as escrituras apontam o tempo todo a soberania, a autoridade, o poder e o senhorio de Jesus Cristo. Já na abertura do cânon bíblico, no Pentateuco, em especial em Deuteronômio capítulo 17, capítulo 10, versículo 17, a escritura diz, o senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e ele é o senhor dos senhores. Nos livros proféticos, por exemplo, Daniel capítulo 2, versículo 47, ele é chamado de Deus dos deuses e o senhor dos reis, na nova aliança, no evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, Cristo é chamado do Emmanuel, Deus conosco. Capítulo 2 e versículo 1 de Mateus, ele é o rei nascido em Belém. E nos arremata o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículo 11, retratando a mensagem angelical dada aos pastores do campo, eis que nasceu na cidade de Belém, Cristo, o Salvador, que também é o Senhor. E assim, queridos irmãos, nas epístolas paulinas, como por exemplo, em 1 Timóteo 6, 15, Cristo novamente é apresentado como o único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E arrematando o cânon bíblico, no livro de Apocalipse, João registra no capítulo 17, e o versículo 14, capítulo 19, e o versículo 16, que acabamos de recitar com a igreja, ali Cristo é aclamado, é reconhecido como o Cordeiro de Deus, e novamente o seu título, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Significa dizer, amada igreja, que o reino de Cristo jamais terá fim. Seu poder e sua autoridade são ilimitados. O poder de Cristo e o seu Senhorinho jamais poderá ser resistido. Ele jamais poderá ser impedido. Ele jamais poderá ser anulado. No sermão do Pentecostes, pregado pelo apóstolo Pedro, e registrado em Atos, capítulo 2, versículo 36, dizia o apóstolo, este Jesus, que foi crucificado, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Ele foi constituído por Deus, Senhor e Cristo, Salvador de toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor.